E aí pessoal, aqui é o Fluminense, e galera, sempre mais um vídeo, guys, dessa vez, jogando a corrida do Camaro gigante, mano, o G6ão fez uma corrida com o Camaro gigante, hein, e tô com o Guccine aqui também, eita, porra, traei tudo aqui, hum, ó o Guccine, fala aí pessoal de bolsa, vamo, hum, e eu nem, mano, guys, eu nem escolhi o carro, velho, eu tô de goleta, mano, eu fui de becha, mano, becha, becha é nice, goleta pesadão, mas bora, bechazão, ai, mano, goleta do DG, mano, goleta do DG, mano, chapa do DG, eita, porra, meu goleta é tunado ainda, hein, vai, os caras que eu tive, os caras que eu mais gostava antigamente, velho, o caras que eu tinha muito tipo um carro bonito, eu já tinha ido com, 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 o Lancerzão lá, velho, porra, mó maneiro, Kuruma? Ai, não, 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 Kuruma não, é o outro, é o Skyline do Braga lá, caraca, ele é muito louco, eita, porra, caralho, que é isso, velho, tem uma rampa, ah, eu trolei, 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 eu quis sair varando tudo, você tem que, tem que dar paz na alma, hein, mano, paz já, eita, porra, vai ganhar rampa, ô, Camaro, velho, cara, que da hora, sim, mó Camaro grandão, velho, mano, meu goleto tem até neon, velho, vai, tapete de alumínio, mó Camaro, igualzinho a caixa do Nérgio Cubo, que veio com a caixa do Camaro, muito louco, eita, porra, vai, 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 vai Tá em first, caraca Coletão é top, mano Pera aí, agora eu tenho que voltar aqui Andar pela Pelo capô do Camaro aqui Pera aí, aí, pra cá Aí os moleques já testou pra caraca, hein, tá certinho, né Tô em third, hein, tô em third E agora o checkpoint não saiu já, não, velho Ah, tá, é aqui, mano Os moleques são muito safados É, restaura aí e vai ter um parkour Os moleques é safado, mano Os moleques é safado Tá que a Chuzel gravou isso aqui, se não me engano Aí, aí os moleques já sabem tudo já Aí todo mundo jogou, né Aí os moleques já sabem tudo Aí, vai Vai, Oxinho, tô aqui atrás, tô aqui atrás Traz o goletão, vai Aí, goletão tá com umas VPS aqui Boa Bora Bora, bestiazão Bestiazão, decepciona Não, bestiazão, se o goleta passou, você tem que passar Aí, nice O goleta passou, tem que passar Eita, velho, aqui fodeu, hein Ô, beleza Agostinho, meu céu, tô com medo de fazer isso aqui, mano Como é que faz isso? A antena? Tem que passar quando ela tiver de costa Passei, mano Passei Ela ficou de costa pra mim Eu cheguei lá e POU Naquele pique, tá ligado? De me escosta Com a mangueirona pra fora De me escosta Eita, vai Boa Tô contigo, Agostinho Tô contigo, mano Bora Bola que bola Aqui tem que descer embrasado Você vai descer rapidão, acelerando Acelerante Bora, acelerante Acelerante Acelerante, então Boa, tubinem Eita, nossa Eu bati a boca do tubinem ali, velho Vai dar não, hein Acho que não vai dar não, hein Nossa, velho Pera aí Tem que descer rápido, né Uhum Não tão rápido Eu fui tão rápido E meti a boca lá Então Meu coleta tem que descer na toda Ui, ui, ui Ah, não, velho Meti a boca de... Ah, não, não, não Fiquei Fiquei, fiquei 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 Fiquei, boa Bati a boca lá Mas ainda fiquei lá Boa, velho Tô nem alcançando Eita, aí o O motor do goleta Ah Contou Ih, mano Eu fiquei... Goleta milzão, mano Relaxa, Agostinho Que eu vou voltar aqui contigo Só pra fazer de novo Não é pra essas coisas não Não é porque errei não, tá Só tô voltando aqui Pra fazer contigo de novo Ah, entendi Só pra fazer de novo Passei, pô Aqui não vou passar o quê Ah, e agora eu vou passar Ah, e agora eu passei Sem bater também, mano Cadê o check point? Não sei, agora eu não sei também Deve ser aqui, ó Ah, tá ali, tá ali Não, volta, volta, volta Tem que fazer o ward no tubo Cadê? Tá aqui em cima Acabei de ver Ah, em cima Nossa, é muito safado, velho GC é safado, né Agora, restaura Peguei Vou restaurar Tô contigo, mano Restaurada, boa Era pra restaurar? Eu acho que não Agostinho, do céu Ah, era assim, era assim É assim Sai aqui E boa Nice, mano Caraca, corrida muito mente, mano Sim É Os moleque, os moleque Tá sabendo da corrida Mas não tá sabendo tanto assim não, hein Pô, e o GC é engenheiro também, pô É, o GC é engenheirão, mano Esse negócio dá pra pegar na ferramenta, tá ligado? Sim É pra cima? Pra cima Eita, Agostinho aí Bate o goleto Bora Acho que dá pra fazer umas da maneira que já Ih, não, não ia Foi aí que foi pro lado, velho Boa Cadê o primeiro? Quero pegar esse carro até primeiro, mano Mas foi safe aqui Caraca, a traseira do Camargo Tem até o emblema Deixa eu pro lado Tem? Tem Deixa eu ver Ó amarelinho Caraca, é verdade Que louco, velho Muito louco Muito, muito louco Caraca Aí, Agostinho Agora o Becha conta, hein Agora o Becha Agora o Becha Vem como, Agostinho Becha Até frio Tchau, tchau Vem ganhando o grande Você é louco, velho Caraca, o Camargo ficou muito louco Velho do céu Que louco, velho Nossa, mano Não, e a roda? Você viu a roda? Tipo, parece muito Uhum Quer dizer, não parece muito Mas tipo Não, mas parece 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 pra caramba Mas lembra E não acabou ainda, velho Não acabou ainda A gente vai voltar aqui pro Tuba ainda Voltamos Beleza Agora aquela subidinha Boa Enganchou, mano Acho que tem que mandar pro Tuba aqui, velho Eu me perdi aqui agora, velho Meu amigo Onde é que é isso? Será que por aqui? Não sei se tá localizado aí Tô aqui atrás de você, mas Opa, velho Acho que não é aqui não, hein Acho que deu ruim, velho Vou voltar aqui para Eita, velho Deixa eu ver Ih, rapaz Se restaurar É, restaura Restaura que deu ruim Restaura que deu ruim demais Caraca, é onde que é, velho Ó, sobe na seta Vai na pista Ah, por baixo aqui, ó A gente passou reto Aqui, velho Aqui, mano Aí não vi Meu amigo Tem que ir um poké rápido É Aí, boa Mano, pior que Tipo, caraca Eu errei ali Ficou bonito, tá ligado? Pô, ficou muito bom, velho Aqui dentro, velho Aqui tá mó maneiro, velho Sim, tá gostosinho Decisão mandou demais, velho Decisão mandou Como sempre E algo Chegou um cara aqui, mano Chegou um cara aqui Conosco Hum Vamos pegar ele, deixa Ele tá aqui Ele tá aqui na minha frente, velho Dá um coleta Fica Ui, ui, ui Caraca Mandei, mandei, mandei 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 até lá na frente Vai até levar Boa Mandei demais, velho Bestazão Bestazão é top Aí o meu brother aqui Tampou o caminho todo, né, velho Aí Me lascou demais Caraca, gente Isso aqui ficou hardcore pra caraca, hein Caraca, isso aqui ficou, velho Isso aqui ficou, velho Eu só tô acelerando Você tá indo sozinho, velho Roberto Boladão ganhou Hum, a curva tá indo sozinho Só dá umas tocadinhas pra jeito que ele vai Que é uma beleza Aê Nossa, velho Aqui ficou Diferenciado, hein, velho Esse aqui é a primeira vez que eu vou mandar esse aqui, mano Mandou, mandou Eita Isso é visível Hum, velho Não cai Não cai Boa Boa Onde tá aqui agora? Tô perdido Tô aqui, velho Tô aqui Tô vivo Boa, cheguei Cheguei nice Boa, moleque Já que a gente tá pra esquerda ali Mas eu não sei pra onde tem que ir Hum, vamos analisar isso aqui com calma, velho Hum Não sei analisar com calma Eita, velho Ali é invisível, mano Gostinho Olha, o vermelhinho tá ainda Olha, ele tá subindo ali, Augusto Tem que subir ali, ó Tem que ir por cima da árvore ali, ó Pegar a rampinha A rampinha Ah, alta Pra direita, né Uhum Ai, velho Você tem que subir Pô, eu caí em cima do maluco Ele até mucinou ali, tadinho Boa Subi na árvore Nice Aquele ali Acho que já tava por dentro do assunto já, hein Ah, sim Hum Deixa eu dar uma rézinha aqui Vagabum Ah, Félix Aí tá Tá louco, mano Aí, Félix A pressa, mano A pressa Não, velho O que que eu fui falar dele, velho Era pra mim pegar segundo lugar, mano Aí eu trollei demais, velho Ah, nossa Eu tô errando muito aqui Nessa porra Dessa árvore, mano Não é fácil Só que é difícil, velho Boa Passei Agora eu não errei Ah, não Fui rápido Caralho Porra Que merda, velho Mano É só ir devagar É só ir devagar, velho Porra, mano Ah Que ódio Que ódio Ah, nem fudendo Não alcançou, mano Eu fiquei segura Nossa, velho Olha Nossa, são de volta Olha que cocô da porra Eu não consigo sair daqui, velho Eu não consigo Vai, arruma Boa, velho É só ir devagar agora Só ir devagar Só isso Só isso Aí Não A porra da Hélice do caralho Caralho Mano Velho Eu passei a porra da hélice Mano O biquinho O biquinho, velho Me jogou Me jogou pra porra Da Do cu Ali, velho Caralho Mano Aqui tem que ir muito devagar, velho Tem que ir devagar pra cair No comecinho No come No come Ai, velho Porra Eu não consigo passar Dessa merda Dessa hélice, velho Não consigo De jeito nenhum Não dá Não dá Não dá Ah, velho É um airporn Na porra da árvore De novo Aí, porra Alguém enfia essa porra Escontro no meu cu, velho A parte da antena Aí você tem que passar Por trás dela Tipo É o único jeito Por dentro Não dá pra passar não Aí, aí, aí Aí Obrigado Aí, vai Aí, ó Safe Safe, mano Safe Não tem dificuldade E agora? Augusto, como é que eu vou chegar ali? Por favor O que? É longe, velho É longe Espera De restaurar Mano É o check point Não, o check point É ali na frente Como é que eu vou chegar lá? Aqui onde eu tô? É, velho Como é que eu Posso sair daqui? Não, sai o negócio vermelho Sim Mas você não tá vendo Não o chãozinho aí De balada Piscando Mas é longe Ah, eu cheguei Não, nada Ai, obrigado Ai, caraca Finalmente Mano Do céu Ai, obrigado 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 Ó, Elívio Agora aqui é de boa Não tem muito segredo não Espero o negócio vir Safo Eu tô achando que eu vou errar Bem aí Eu tô sentindo Posso pressentir, mano Eu errei Mas ali é de boa É só você cantar pneu É bem manso Oi 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 Boa Aí Agora vamos Subiu os lixinhos aqui Subiu os avendi Valeu avendi Boa Tamo dentro do avião agora aqui, mano E agora? Aqui é pra onde? No final do avião é pra esquerda Tem um chãozinho rosa Tô vendo, tô vendo, tô vendo Ai, caraca Que medo Aí Boa Boa, véi Boa, boa Vamos chãozinho rosa Vamos chãozinho rosa Full safe Tô aqui, ó Qual a dificuldade aqui, mano? Então, a minha ou meu carro Ele não alcança Essa parte do nitro aí Sererei E não cheguei Essa parte Eu fiquei muito rápido, véi Mano, não é difícil, véi Não é difícil Vamos, vamos, vamos Não, não Essa parte é fácil Velho, eu fui na emoção ali Eu fui emocionado demais Emocionei Fazer a largada, hein Fui, fui, fui Tô na sua cola, Augusto Depois eu te dou aquele tapa aqui pra ajudar, mano Bora Ai Ai Cheguei Não, não cheguei Sério? Não cheguei Tu chegou? Não, não cheguei, não Não cheguei, sério What a... E agora, véi? What a... Mano, será que tem... Eu vou rápido ali da rampa Quando a gente estiver subindo Ah, acho que tem que ir da rampa Você tem que vir embalado There is no way Relaxa, mano Agora... Ah, mano Aí tinha um maluco aqui Prendendo o caminho Félix Flam... Ah, não Félix Flam... Você tá de sacanagem, meu brother Vou tentar voltar aqui Voltei no caminhozinho Vai, mano Sai daí, velho O Félix não vai Olha lá, velho Mano Vai, caralho Ah, velho Emendei, Augusto Vai, agora vai Fui, mano Passei, Augusto Passei Não passei, velho Mano Não tem como passar isso, velho Não tem como Não tem como Não tem como Não, sério Não vai ter como O ave já no chão O ave no chão Augusto, acabei de chegar aqui E galera Voltando aqui o vídeo Mano, eu estou Aí o Augusto Abrimos a corrida de novo, velho Pra poder fazer a parte Porque realmente Não dá pra fazer com o carro Que a gente tá, velho Não dava mesmo, velho Todo mundo tá passando Mas a gente O carro era muito lento Então agora estamos aqui no final Augusto, estou esperando aqui, mano Vamos ver se agora Vai passar, mano Vamos lá Eu vou, eu vou, hein Vai Vamos de cada vez Cantei Foi, Augusto Vamos, mano Se não passar agora Eu desisto, velho Vem atrás Vem atrás Meu Deus Meu Deus Passei, Augusto Ah, mano do céu Era o carro, velho Nossa, mano Vem, vem, Augusto Vem, estou esperando, velho Estou te esperando É, ocorreu os problemas técnicos ali Foi mal O que você fez? Na hora que eu rampei O meu carro Ele capotou no nitro Estou te esperando aqui Estou te esperando aqui Pó, vim, pó, vim Vamos fazer um zerinho Se quiser ir Não, estou fazendo um zerinho Aqui, ó Um zerinho, beleza Estou chegando Estou chegante Chega, chegante Estou na antena Estou na antena Imenso, velho O carro lá que a gente estava Era muito ruim O goleiro do Augusto Acho que era pior Ainda que o Best que eu estava Era, era mais lento Vem, Augustinho Aê Nossa, eu vi Estou levantando o carro ali Bora, bora Aleluia, mano Conseguimos, velho Mano, esse aqui Já foi uma vitória Acho que agora já acabou Já acabou o corrido também Praticamente Então, mano Já vamos se dando Deu like aí, velho Corrida ficou maneirasco Muito maneira Infelizmente não dá pra passar Com o carro que a gente estava Eita, mano Eu vou até passar Do checkpoint aqui agora, Augusto Meu amigo do céu Aê Aê, cheguei Chegou, Augusto Tá vindo? Tô vindo Eita, e não dá pra terminar aqui Não tô não O cara não alcançou, velho Não alcançou? Sério? Nossa, o meu chegou É que eu tinha rodado aqui antes Ah, tá Esse tá todo rodante, velho Sim, eu não rodei na zebra Tá bom com o checkpoint aqui Vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Aê, boa Terminamos, galera Então É isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Lembrando que eu tenho outro canal Que chama Geek House Mano, se inscrevam lá no canal O canal também tá aqui Se inscrevam lá E tô fazendo live no Twitch Direto Mano, hoje eu tenho live no Twitch Tô me inserindo no Twitch lá Que está todo dia, mano GTA, Free Fire Fortnite, Apex Valeu essas coisas Então tamo de jogar Então sim Muito obrigado Um beijo, abraço Valeu Até mais E Fui E aí Tchau, tchau.